Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e hoje tamo pra mais um vídeo pro canal Monster Legends Brasil No vídeo de hoje pessoal vou tá fazendo mano um mini Monster News, não pode se dizer que é um Monster News Mas hoje eu vou trazer uma notícia bombástica aí da semana Que é um evento de procriação onde renegados estarão procriáveis E não é só um, não é só dois, não é só três São, se eu não me engano, oito renegados procriáveis nesse evento de procriação No vídeo de hoje você vai saber todas as procriações, quais você deve fazer e como vai funcionar esse evento Tudo isso no vídeo de hoje, então antes de começar esse vídeozão, deixa o like aí Não esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito E de ativar o sininho se não estiver ativado pra quando eu postar um vídeo novo você ser notificado Também não esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos que sempre é muito importante e ajuda demais o canal, beleza? Como vocês podem ver eu tô aqui já no Monster Legends, meu parceiro, olha só Tô aqui no Monster Legends É... Insano Por quê? Eu vou falar a notícia e depois a gente vai lutar umas batalhas aqui no PvP Pra gente ver o que a gente consegue, beleza? Bom, o evento de procriação, galera, em questão é esse que está aparecendo pra vocês agora, mano Top Monster Breeding Forzequians Ou seja, evento de procriação dos melhores monstros Forzequians Aqui os melhores na opinião da Social Point provavelmente não são os melhores aqui Porque não são todos que estão aqui, por exemplo, o Santerion infelizmente não vai estar procriável nesse evento Porém, o Santerion vai estar no El Colossal O próximo El Colossal é de metal e... Metal e raio Isso, é de metal e raio Então o Renegado de raio também não tá aí Mas ele vai estar procriável no El Colossal Que é depois dessa semana a outra Depois da próxima semana a outra E também o Mítico... Mítico... O Renegado de metal, o Santerion também não tá aí Mas ele vai estar procriável no El Colossal Então por isso que eles não estão aí, beleza? Mas ó... Vamos analisar esse evento aqui, mano Nesse evento, ele não é aquele tipo de evento que é 100% chance de sair o que você quer Ou o Lendário É uma porcentagem menorzinha aí pra você conseguir, mano Mas eu tenho certeza que se você tentar aí Você vai conseguir o Renegado que você quiser, beleza? Então ó... Nós temos ali Voltaic mais Taiga Voltaic mais Violet Tem chance de vir o IK Ou o PZ Ronin, beleza? Renegado de natureza, o IK E o PZ Ronin é o Renegado de luz, se eu não me engano Tem também ali a segunda procriação Pixelion com Metal Red Ou o Pixelion com Galante Tem chance de vir Crapdroid ou Corruptus Crapdroid é Renegado de água que veio na corrida E o Corruptus, Renegado de luz Considerado por muitos o melhor Renegado do jogo Passando até do Santerion E ali embaixo nós temos Lord Motos com Nemestrinos Lord Motos com Galante Jr Tem chance de vir Nisael ou Rubelos Nisael que também veio na corrida Renegado de escuridão E Rubelos Renegado de natureza Com Mega Provocação Provocação Quando você upa ele de estrela e vai ganhando características bem apelonas É um bom monstro também no nível 130 Apelão demais E a última procriação Vada Magma mais Torda e Vada Magma mais Úrticos Tem chance de vir Zenfira e Lâmia Zenfira é a Renegada de fogo Considerado por muitos uma das piores Renegadas Se não for a pior E a Lâmia é a Renegada de terra que veio também na corrida E aí pra cada Renegado que você conseguir fazer Você ganha 5 células do Calamedic Que é o novo Mítico Cósmico do jogo Que vai entrar mais no futuro E pra cada tentativa que você fazer Mas não conseguir o Renegado Você ganha somente 2 células do Calamedic Beleza? Mano Evento topzera Vê aí se você tem esses monstros da procriação Ó, bora chamar atenção pra essa última procriação galera Ó, Vada Magma mais Torda São 2 monstros lendários procriáveis Eu já postei no canal um vídeo mostrando todos os lendários procriáveis Naquela época E eu mostrei lá como é que faz o Vada Magma E como é que faz o Torda Então se você não tiver um dos dois Ou não tiver nenhum dos dois Vê o vídeo aí É o vídeo que tem mais visualização do canal Ensinando a fazer lendário Procura eles lá Porque eles são procriáveis Você consegue fazer eles agora Pra já deixar pronto pro evento, mano É... Zenfira e Lâmia Beleza Aí tem ali Lord Motos Nemestrinos Nemestrinos também é um lendário procriável Tá bom? Pra você que não sabe Nemestrinos é um lendário procriável E o Lord Motos ele tá em toda hora em evento, velho Em calendário, dando células Em evento de procriação Cara, Lord Motos eu acho que é muito difícil alguém não ter Continuando ali, ó Segunda procriação ali de cima pra baixo Pixélio e Metal Red Essa é uma procriação um pouquinho mais difícil Mas mesmo assim o Pixélio já veio em muito evento O Pixélio já veio em loja de equipes O Metal Red também já veio em bastante evento Vê aí, é uma procriação um pouquinho mais difícil Mas também é tranquilo E tem ali a primeira procriação Voltaic mais Taiga Mano, Taiga Muito evento Taiga vem em todo evento que você pode imaginar Voltaic todo mundo tem que pegar Tem que pegar porque falou Já foi um dos melhores monstros do jogo Então basicamente quem é das antigas tem com toda certeza E se você não tem o Voltaic Fica esperto aí, meu parceiro Fica esperto aí Beleza E tem os monstros coringas, né Que é Violet, Galante Galante Junior e Úrticos Esses aí você tem que comprar por joias É... Eu acho que eles não vão vir em evento por agora Pelo menos por agora, beleza? Mas bem, galera Quais os renegados mais fortes daqui? Mano, vamos considerar os renegados no 130 primeiro Porque no 130 os renegados tem todas as características bloqueadas Então eles ficam muito fortes Os melhores, na minha opinião aqui É Rubelos, Corruptos e... Uica Ou Nisael Mano, é muito complicado É muito complicado Desses aqui eu tenho o Nisael e uso Na verdade eu tenho todos desses aqui Só que eu só uso o Nisael Por quê? Porque eu peguei ele upado na corrida E quando o renegado ele tá upado de estrela Ele fica muito poderoso Muito Com muita característica Ele fica poderoso pra caramba, cara Então, tipo assim Se você conseguir um pão desses renegados de estrela Ele já vai ficar forte pra caramba Mas o Nisael é um ótimo monstro O Rubelos também O Rubelos upado, né De estrela Ele sem estrela é ruinzinho Corruptos Considerado por muitos dos melhores renegados aí do jogo Junto com o Santerion Então Em geral O que mais compensa fazer? Corruptos, né Porque ele upado É um dos melhores renegados do jogo Se não for o melhor Mas é aí que vem a questão A gente considera ele o melhor Com o rank 5 5 estrelas O difícil é você conseguir Mandar ele pra 5 estrelas Então você tem que analisar certinho Veja qual procriação você tem Se você tiver mais de uma procriação Que você pode fazer Aí sim você escolhe o melhor pra você Vê um elemento que você é fraco Ah, eu sou fraco em natureza Beleza Eu já tenho 2 renegados de natureza O Ikai e o Rubelos Qual é melhor? Ah, eu só tenho a procriação do Rubelos Então eu faço o Rubelos Ah, eu sou ruim em água Então eu vou fazer o Crapidroid Se eu tiver a procriação Então vê aí o seu caso No meu caso Eu vou falar o que eu vou fazer aqui No meu caso Eu vou tentar fazer um Nisael Por quê? Falta 100 células do Nisael Pra eu conseguir mandar ele pro 120 Eu já fiz 2 dele No El Colossal E ficou faltando 100 células Ele tava procriável no El Colossal Pra quem não sabe Eu até fiz live Fiz vídeo Mostrei as procriações Ele tava procriável Então quem fez Conseguiu aí Eu consegui fazer 2 Ficou faltando 100 células Pra mandar ele pro 120 E aí eu vou tentar fazer outro Pra ir Extrair E mandar ele pro 120 O que mais que eu vou tentar fazer Eu vou dar uma olhada Porque é o seguinte galera Olha só Deixa eu tirar a imagem aqui Vocês tem que analisar Esse livro aqui mano Ele é um dos meus Focos principais aqui na biblioteca O livro exclusivo Aqui ó Aí você procura as páginas Que aparecem os renegados Mano Vamos procurar aqui ó Até agora é só Nemesis Nada ainda Nada Nada Nemesis Warmaster Aqui só o Warmaster Olha só Aqui já começa a aparecer Como vocês podem ver Tem aqui Nesse capítulo 10 Capítulo 10 do livro exclusivos Warmaster Xerezá Warmaster Ragnarok Lost Wapsidio Wild Bird Wicca Thunder Zenfra E Nisael Wild Bird Wicca Thunder Zenfra E Nisael São renegados Então Desses 6 monstros Dessa página 4 Na verdade Desses 8 monstros Dessa página 5 São renegados Tirando Warmaster Xerezá E Ragnarok E o Lost Wapsidio Que não é renegado Então mano Ah Tá faltando pra mim Nessa página Só a Zenfra Então faz a Zenfra Porque se você Completar essa página Você ganha uma runa X Cara E melhor Se você já tiver Todos esses monstros Aí você foca Nenhuma estrela Nenhuma estrela Olha aqui Pra mim Eu já tenho Nisael Uma estrela O Thunder Uma estrela Então O meu foco Seria colocar Zenfra Uma estrela O Ica Uma estrela E o Wild Bird Uma estrela Então eu focaria Neles 3 Pra colocar Uma estrela Porque se eu Completar essa página De uma estrela Eu ganho mais 2 runas X Cara Considerando que eu tivesse Warmaster Xerezá Uma estrela E o Lost Wapsidio Inclusive o Lost Wapsidio Eu tenho só Sem estrela Eu tenho que Pegar o Xerezá Tô esperando ele Voltar nas Masmorras Heroicas Eu nem sei se ele tá lá E aí eu completo Esse livro aqui Pego a runa X De vida E vou pra esse Aí aqui vai ser Mais complicado Por quê? Porque eu não tenho Lost Wapsidio em estrela Lost Wapsidio só vem Em evento de Halloween É eu perdi o evento dele É saco E o Wild Bird Também Zenfra também O Ica Só que o Wild Bird Ele vai tá procriável No El Colossal O El Colossal vai ser De raio E vai ser de metal O Wild Bird Vai tá procriável No El Colossal O Thunder Também vai tá Procriável No El Colossal Entende? Então esse é o primeiro livro Que você deve olhar E se tiver faltando algum Você tenta fazer ele Pra completar Outro livro também É esse Esse aqui é mais interessante ainda Porque ele é todo De renegado Olha só Ele aqui sem estrela Eu já completei Peguei uma runa 9 Aqui de velocidade individual Porque eu tenho Todos esses renegados já Agora o próximo passo É ter todos Uma estrela No meu caso Olha só quem falta Pizeronen Falta só ele Pra eu colocar uma estrela Se eu colocar ele uma estrela Eu vou ganhar duas runas 9 E pra quem não viu Tá tendo evento dele Falando nisso né Eu vou conseguir aqui Pegar algumas células dele O que já vai ser o suficiente Pra eu mandar ele pra uma estrela Porque olha só Porque olha só mano Que interessante Eu já tenho bastante Célula dele Olha só Olha aqui 96 Ou seja Eu preciso de só 20 Isso Só preciso de 24 Esferas Células dele Pra eu mandar ele Pra uma estrela E 24 E 24 Exatamente O que eu vou tentar pegar Aqui nesse evento Pegar essas 20 células E depois pegar essas 30 E aí eu já vou ter o suficiente Pra mandar ele pra uma estrela E vou completar o livro lá Exclusivos Página 11 Duas estrelas O que vai me dar Duas runas 9 E aí depois O foco vai ser todos Duas estrelas Só que aí vai demorar mais ainda E a página 12 A página 12 Já não tem renegado Então página 10 E página 11 Dá uma olhada aí Se tiver faltando um renegado Dois Foca neles pra completar Porque essas runas Ajudam pra caramba Ou se você já tiver todos Foca nos que tiver faltando Pra você colocar uma estrela Porque aí se você Completar a página Desses livros Em uma estrela Já dá o dobro de runas Então é interessante Pra caramba Dá uma olhada nisso aí Depois Pra te ajudar A decidir qual renegado Fazer Tá bom? Bom, vamos lá então Pessoal Vamos fazer uns ataques No PVP aqui Mano Só pra finalizar o vídeo Olha só Tô com 3 espaços Aqui de baú Vamos ver se a gente Vai conseguir um baúzinho É, de nível 6 Eu não consegui nenhum Até agora, mano Eu vi todo mundo Conseguindo um baúzinho Nível 6 Menos eu Vamos enfrentar O Jeffrey aqui, mano Vamos enfrentar O Jeffrey Vamos lá, vamos lá Belezura 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 Vamos usar isso aqui Beleza Só dois aqui Já leva praticamente Todo mundo Opa Ressuscitou Tá tranquilo Tá tranquilo Vamos usar isso aqui Beleza Morreu Levou também Já foi geral Tranquilo demais Meu parceiro Vamos ver qual baúzinho Que a gente vai ganhar aqui Baúzinho nível 2 Ruim demais Ruim demais Vamos pro próximo Vamos pro próximo, mano Eu quero um baúzinho De nível 6, cara Vamos enfrentar o Tommy Miranda Agora Tem Rusalca Rusalca é interessante Porque ela tem A perfuração Mas beleza É só não deixar ela atacar É Bem de boas Carrega Aplica isso tudo em você Beleza Só leva Já foi GG Baúzinho de nível 6 Baúzinho de nível 6 Baúzinho de nível 6 Baúzinho de nível 1, cara Pelo amor de Deus Vamos pro próximo Big Daddy Tá bom, né Hum Essa aqui eu acho que vou perder Nossa Me ferrei Perdi Ou não Calma aí Ah, de boa Perdi não Nossa Muito GG Vale Muito GG Na moral Eita Momentos tensos Beleza Beleza Ótimo Perfeito Beleza Beleza Ótimo, mano Ótimo GG Agora eu mereço Um baúzinho nível 6 Né Por favor Baúzinho nível 6 É, galera Eu acho que nossa caça Ao baúzinho de nível 6 Vai continuar Pegamos dois baús nível 1 E um nível 2 É, muito obrigado Diogo Realmente Bem fácil Pegar esse baúzinho de nível 6 Que vocês criaram Beleza Mas bom, pessoal O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like aí Não esqueça de se inscrever no canal Se você não for inscrito Dá uma olhada na procriação E comenta aí O que você vai fazer Nesse evento aí De monstros renegados Procriáveis Eu quero ver O que você vai fazer Meu parceiro É como eu disse Vou focar em Completar os livros Porém Vou ver Nisael 4 estrelas Ganhar mais característica Ficar brabo E o resto eu vou ver Crapdroid Eu já tenho uma estrela Talvez eu faça Pra upar pra duas estrelas Eu vou dar uma olhada Nisso depois Mas não tem data Pra começar esse evento Procriação Tá bom Esqueci de falar Então ainda tem um tempinho Pra gente pensar Beleza E é isso pessoal Vídeosão foi esse Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu Falou E fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON